Isso! Minha garota é mais forte! Ah, achei fácil, hein? Não alcanço pra bater com os caras. Nossa, o cara fugiu ainda. Alcanço. Toma ali. Vem contra as vítimas! Cid! Não precisa! Só vou mexer mais um pouquinho pra frente, né? Pra garantir ali a defesa. Não é querer falar não, né? Mas vai que... Eu vou atacar com esse exército aqui que tava... Na moitinha. Cara, é só... Só tempestuosa. Ainda perdi uma. Nossa, o... Quebra-flame matou 270, né? Ele não vai ajudar os nossos autos... Aham... Caralho! Quebra-flame! Filadeira é nosso... Aqui pra cima tem o exército deles? Não. Vamos voltar pra cá. Eu acho que é bom você bater naquela rebelião do Penhasco Negro ali, velho, estão as unidades até que fortinhas ali. Cadê Penhasco Negro? Um pouco pra cima de cara que azul. E não tem a Cropa lá perto, cara. Não tem o Zoom e o Trote ali, ó. Posso voltar com o Zoom. Acho que dois turnos eu chego lá. Acho que dois turnos eu chego lá. Estão cercando a cidade, então maior que não ataquem logo. Será que eu consigo bater neles com o exército do Zoom? Me diga, meu irmão. Se você atacar isso enquanto você estiver cercando, vai vir um reforço da guarnição. Mas eu vou tentar chegar pelo subterrâneo. Ah, mas você bate. Eles vão ter que andar até você. Não, mas eu vou... Eu demoro dois turnos pra chegar. O primeiro eu chego próximo, o segundo eu pulo lá, entendeu? Ah, beleza. Acho que eu consigo bater neles ali. A pessoa quer lutar porque... Eu não ia lutar ali não, cara. Não vale a pena. Vai demorar muito tempo. Vamos andar com o Trote pra cá. Talvez esse bichão... Nossa, agora eu vi o exército dele. Zialot Berserkers. É isso aí, os matadores. Tem um Zialot Berserker de Granite Guard. Immortals. Acolhe todo mundo depois. Infernal Iron Swarm. Infernal Guard. É, esse exército dele aqui tá fortinho. O Trote tá ali. Hum... 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 Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, hein. Hum... Quem leva é embrasado ou imundo? Descubra no próximo episódio. Dragon Ball Z. Exatamente. No próximo episódio, o Trote morre. Era sempre assim, né? Seu descanso é certeza. Hum... Uns... É... Na verdade... É... Eu tenho um sozinho, mas eu vou te comer. Era legal ele falando voltico né, começava assim o episódio. Qual que é a pira do Dragon Ball vendo? Porrada. Praag vai tomar ali agora. Muito provavelmente. Cara, já vou começar a fazer um exército aqui na fossa em. Talvez a gente acabe antes, mas vambora, faz aí. Eu também fiz um ali, talvez a gente acabe antes de matar os anões. Será que terminamos agora já? Agora não, mas acho que antes tem vazão. Vamos colocar um profeta da praga aqui. Dentes afiados, perceptivo. Dentes afiados, recrutar. Eu vou começar a recrutar, obviamente. O que você acha que eu vou recrutar? Câmera red? Não posso ainda. Ah não, posso sim. Não, eu vou... Stormfield Warp Fire. Eu vou começar a recrutar. Blazer Rush estão no Very Hard, isso. Tá no Muito Difícil, exatamente. Ó Blazer, se quiser dar uma olhadinha aí. Deixa eu só mandar o link aqui pra você que a gente... Opa, pera aí que eu abri... Eu dei Alt Tab e abri tudo menos o que eu tinha que abrir. Aqui ó, pessoal. A gente tá jogando junto com o Zang. O Zang tá lá no canal dele, é... Jogando com o Chaos. E a gente tá aqui com os Skavens. Quem puder clicar aí, vocês ajudam os dois canais assistindo por esse link aí. Esse cara vai continuar aqui. Deixa eu ver quem que eu não movi ainda. Eu tô perdido nesse tanto de gente. Tá, vamos atacar aqui essa cidadezinha de Morgheim. E você pode fazer isso mesmo. Diga-se como o Zang. 2-5-5-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-0-6-6-7-7-6-7-6-6-6-6-7-7-7-8-5-7-6-7-7-8-9-7-7-7-9-6-7-8-7-0-7-9-7-7-7-8-9-0-7-7-8-9, a gente tá aqui com o Zang. Ah, só um pouquinho, só. Aquele que eu era feio que matou 270, como se tivesse a caveira de fogo. Não tem como, né, cara. Um cara abriu a Steam bem na hora quando eu clicar no negócio, não acredito? Direto acontece aqui. Ah, aqui, ó. Vou bater nesse cara aqui também, esse Tecton Barba Branca. O lendário é só passar ódio, reflete. Só jogar no lendário pra fazer a conquista só. O lendário, qual que é a diferença? Você não pode salvar manual. Hum, entendi. Uma das. Você não pode pausar batalha, você não pode ver mapa da batalha. Não pode ver mapa da batalha? Como você não vê o mapa da batalha? É uma boa pergunta. Eles te taxam se você for ver o mapa. Eu achei uma merda jogar no lendário. Eu fui fazer a campanha de Skaven no lendário, que aí já fazia duas conquistas uma vez só. E aí fazia emboscada, não podia pausar pra ordenar os ataques. Aí ficava uma bosta emboscada. Nossa, é verdade, né? Porque daí você já começa na loucura. Uhum. Nossa, que horrível, cara. Cara, eu gosto muito desse Almiscar do Medo, velho. Eu acho bem interessante. Só tô upando aqui e acho que já vamos passar o turno. Crapacinhas pra ganhar mais existência mágica. Imortalidade já tem. Nossa, um monte de gente upou, cara. Ousa de ir pra passaria. Crescimento mais dois em todas as províncias. Um senhor da guerra tem. Um bom isso aí. Um bom isso aí. Uhum. Acho que foi tudo. Mutágeno. Ele veio pro lado. Mutágeno? Não tem mutágeno não, Ifrit. O que que você falou? Ah, mutágeno mesmo, que ele tinha perguntado. É. Nossa, eu posso fazer um que para a hatch, cara. Growjice. Nossa, velho. Como é que eu faço isso? Peraí, pessoal, que eu tô esperando esse assento e lá vai pedrado a turno. É só apertar o botão lá em cima de liberar o negócio. É só clicar aqui e pronto. Convocar os monstros do tanque. Cara, será que é o próximo? Calma aí. Deixa eu ver se tá certo isso daqui. Se eu clicar aqui, ó. Ele tá falando que eu preciso ter 950 a mais. Não, ó. Ia fazer cagada. Eu tenho 918. É. Puta, não vai dar, cara. De novo. Acredita nisso? Acho que por tanto de bicho que tem pra você chamar agora, eles tem que aumentar o tamanho máximo do tanque. Pra você pegar um intervalo maior nesse bicho aí. Vamos upar aqui as cidadezinhas enquanto... Quero só fazer guarnição agora, porque na verdade acho que nem vai precisar. Você não tá mais fazendo tudo isso, né? Não. Acho que eu nunca cheguei num tamanho tão grande sem completar a... A missão, sabe? O meu único objetivo agora é destruir. Já passou a época de arquiteto, já. Eu tô gastando o dinheiro que você tá me dando. E... Tô construindo só guarnição, cara, praticamente. Sempre bom. Tô com um pouco de receio ainda, na real, dos caras do caos ali. Mas acho que eles não vêm, não. Eu tenho bastante coisa aqui nessa região sem muralha, cara. Olha aqui, ó, o desfiladeiro. Não tinha necas de putiferivas. Exatamente, Ifrit. Se os anões atacarem é porque o exército tá brabo ali. Vamos ver. Eu acho que eles vão atacar o... Acho que eles vão atacar o Crote ali que tá sozinho. Pode ser. Não quero aliança, sai fora. Eu não quero aliança, gente. Para de pedir. Eles querem ganhar o jogo junto, cara. Caramba, para de pedir aliança. Todo mundo tá pedindo aliança pra você? Foda, né, velho? Só porque eu chamei os caras pra guerra, acho que é festa agora. E eu te chamar pra guerra e criar aliança são duas coisas completamente diferentes. Clecuspio. Aí, os inimigos. O que eles vão fazer? Cara, bateram nos outros caras ali em cima e não bateram em mim. Os ratos que eles estão em guerra também. Aham. Nossa. Passou o turno dos piratas, minha câmera ficou louca, cara. Ah, eu liberei o negócio aqui, ó. Encantamentos mágicos. Os campeões dos simers nunca lutam... Pera. Ah, tá. Eles nunca lutam de maneira justa e vão em batalha imbuídos e protegidos pelas magias obscuras. Agora todos os meus senhores têm bola de fogo e sopro de ventos. E todos os meus senhores ganharam 20% de resistência global. E os heróis também. E você falando, ah, não vai dar tempo. Daí eu achei que nem ia dar mesmo. Nossa, tem um... Os balões têm muita cidade, cara. Tem uma outra pesquisa aqui que eu posso fazer que demoraria pra caramba, que dá 15% de resistência global pros demônios lá, os vermelhinhos. Nossa, as mulherzinhas. E 40% de reposição pra eles também. Isso ia ser sinistro. Muito complicado, hein. O Belacor escalou na força da facção dele de uma forma que eu quase não vi nenhuma facção, velho. Olha lá quem você achou de novo. É. Comecei um merda com esses cães negativos, agora ainda positivos, os caras só... Deitando... Mas é que você jogou... Jogou certo, né? Assim, eu sei que parece ser vespeado, não falei? Mas você jogou certo do tipo ir lá pra Norska. Porque se você não fosse pra lá, acho que você tinha se lascado. Tinha muito ainda. Tinha muito ainda. Tava muito negativo, cara. Eu lembro quando você tava tirando as férias ali no vórtice. O que você faz aqui? É, você não tinha dinheiro nem pra voltar. É, não tinha dinheiro nem pra passar, Edmos. Arnalise, calma. Temos reviadas no frente. O que eu fui? Eu gostei muito, gente. Dormir você. O que eu sou? 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 Eu sou? O que eu sou? Eu sou o caminho dos Raffens hoje. Desgraça! Você está tomando a ré lá, né? Ah, agora que eu bati naquela galera nem tanto. Eu estava preocupado mais em perder aquela batalha! Olá, Ungrin! Tchau, Ungrin! Ungrin punho de ferro pela milésima vez, morrendo. Cara, e no fim da campanha eu estou começando a ter comida de novo. Eu sou o caminho dos raffens. Agora é a ascensão dos Skavens, né? Daqui em diante é só explodir o mundo. Exato. Nessa região aqui foi tudo. Só passou devastando tudo. Falta só aquela cidade da esquerda. Aham. Eu tenho ali um exército ali em cima. Tem um exército aqui também do Chimera Hatch. E o exército full Praga Tempestuosa. E o exército full Praga Tempestuosa. E o exército full Praga Tempestuosa. Um Grumigdow. Ah, eles tem a província de Calabaraz. Quatro cidades. Quatro cidades. Cara, não tem presença militar em lugar nenhum aqui. Eles tem sete cidades. A província da esquerda tem quatro. Eles tem três aqui. Tem uma lá em cima no Golfo. No Eifrit. Eles tem mais uma aqui. Terra dos Mortos, é isso? Esse Hermos do Sul tem quatro cidades para vencer. Eles estão com sete. Não sei onde está outro. Eles tem essas três aqui. Eu acho. Pode ser. Quem que joga aqui nesse cantão que eu risquei? Espera que eu não estou vendo. Lá na direita. Ah, sim. Essa região aí não existe ainda. Na última DLC, a região que é nova no mapa é daqui de cima até aqui, ó. Essa região é nova. Desde a última DLC. E eles estarem expandindo pra direita meio que indica que os anões do caos vêm aí. Tomara. Tomara. Mas eles não vão expandir pra cima? Ah, não sei. Tem que expandir se for fazer o mapa a mão o dia inteiro. Mas tem mais parte quase à direita. Tem que arrumar o mapa também que ele é mega cortado comparado com o do Vortex. Entendi. Você já jogou uma campanha no Vortex? Não. O mapa lá... Tipo, essa parte debaixo da Montanha dos Anões aí é basicamente um continente que parece a África. E aqui é tudo distorcido pra tentar ficar mais leve. Uhum. Destruir! Moça! É o seu poder que não se ganhe! É todo mundo que eu pique! Vejaalla! Meu Jesus amarelo. Só a lei da Steam, pô. Não, não pode ser. Pode ser, é, velho. Vamos ver aqui, como é que eu faço pra ver? Os meus amigos da Steam. Só acertar a guerra rapidinho. É possível, velho. Eu não tô conseguindo abrir. Cadê ver o perfil? Oh, caceta da agulha. Ver o perfil Steam. 3253 horas, velho. Oh, yeah. Progresso de conquista. 152 de... 152. Eu só não platinei o primeiro Warhammer porque lançou o segundo. Conquistas mais raras. Jogos perfeitos. 1. 3 mil horas em um fucking jogo. É, cara. É muita hora, hein. Eu não posso falar nada aqui. Eu também tenho algumas boas horas e alguns bons jogos aí, hein. 40 campanhas gravadas pro YouTube, né, velho. Não tem nem como não ter hora. É muita coisa. Opa, desculpa. Entrar em guerra com os aliados. Você bateu no clã Gritos? Não. Agressor Harbringers of Doom? Ah, não. Defensor do Grande Plano. Traga eles para o Warhammer. Um monte de arma. Ataca. dupla. Um monte de arma. Em vez de continuar com você, você sabe que é mais forte. Vai. É apenas um monte de arma. Por que mais longe? Não, né. Então, você pode ver. Daqui REABOL, vai. Um monte de arma. 3K horas no CK3. Cara, se vingasse Se fosse em português Eu teria, cara Porque Quando você tá hypado pra jogar um game Você não importa se ele tá em inglês ou não, sabe Eu me bati muito Não ter inglês fluente e tudo mais E, cara, me bati bastante No CK3 Se tivesse em português, eu tava jogando até hoje Com certeza, assim, tipo, diretão Eu jogo até hoje, né, todas as quintas Mas se tivesse em português, cara Ia ruxar Ia fazer tudo que o jogo podia fazer, velho Matar a gente pra caramba Bom, o Mal da Mundo tá com nove cidades ainda Vai acabar meio que junto, hein Acho que os anões vão morrer antes Aqui embaixo tem mais duas Que eu vou pegar com o Belacor Aqui tem mais duas nessa província Mas tem que ter os aliados ali na direita Batendo neles também, né Eu convidei uma galera pra entrar na guerra aí Mas não sei se eu tô fazendo alguma coisa, não Cara, certeza que você deu grana pra eles Eles foram pras férias, velho Tipo você, me dando 30k aí por turno E eu... É só não te dei turno porque eu gastei pra convidar um cara Pra bater nesses defensores do grande plano Eu tô com três povoados sobre o cerco, velho O Eiffel falou aqui que tem 4 mil horas de Age of Mythology No mínimo Do quê? Age of Mythology Ah, o Age of Mythology é massa, cara Eu curto É um jogo de heróis e monstros, exércitos poderosos e facenhas épicas Eu curto uns RTS, sim Antes de eu jogar Warhammer, o jogo que mais tinha hora era a Dota Que tem a 937 Dota 2 Oh, Lord Eu gosto antes de Dota, não de mal É, o jogo Dota desde Warcraft 3, né Mas ultimamente eu não tenho jogado, não Acho que o que eu mais tenho hora era, com certeza, disparado Se tivesse um contador era Tibia Depois foi pra World of Warcraft Pior que eu acho que eu vou voltar a jogar Dota Porque jogo competitivo é mais... Mais engajado em live Só pra ter um jogo que eu faço Oh, esse aqui realmente tem público Então, velho Os jogos que a gente curte tem pouca gente, né Que joga Foda Tem goos peculiares É, eu... Eu já amarguei isso já Mas você que tá mais tempo aí nessa estrada de live Cara, eu não creio que ele fugiu do prot aqui Eu não consigo pegar ele Então vamos pra baixo Aqui tem gente Só tem 432 MB no Warhammer É que eu, tipo assim, né Como eu falei Como eu gravei muita campanha Leva muito tempo de jogo Olha quem eu achei aqui do ladinho Tá, não tem nem comparação Tá, vamos bater nesse cara aqui Peguei emboscada e também amei com dois exércitos, hein Qual? Dos anões do caos? Uhum Brabo Cara Vamos brigar com os anões do caos Pra dar um Pinozinho 10 e meia ainda, né Zeng? Acho que tá sendo aí 10 e meia ainda Acho que estamos adiantados aqui Nosso tempo Nossa, velho Eu vou... Eu acho que eu vou me lascar nessa batalha, hein Nossa, mas tá bom Eu vou feliz Não, não tô tão feliz não Não tô mais Já caí na realidade Aquela unidade lá da frente é legal Guarda-granito Deixa eu ver Armadura deles É, parece ser bem bonito também Cheio de ferro, armadurada A barba A barba de ferro também Tudo é de ferro, velho Tem que proteger a barba, né Eles tem os matadores aqui também Com dois machadinhos Tem os bichos purpurinados aqui O inventor que eu fiz na RPG Usa uma máscara igual Desses caras aí Protegendo a barba Cara, eles tem um canhão muito Muito cabuloso aqui no final, velho É o canhão dos infernos Igual o meu É que nem o teu? Uhum Só que é o regimento anonimado Ah, alma da condenação Tá, já sei quem que a gente vai pegar, né Com vocês aqui Cara, essa batalha vai ser meio complicada, eu acho Vai nada, você vai encostar, mas eles vão correr Vai nada, cara Eu tenho que matar esse dragão, cara Isso sim Vou usar as ratatradoras pra mirar no dragão Tem uma aura que tira a essência mágica de você, viu Ou de fogo, quer dizer Legal Mais alguma surpresa aí desse exército Meio cabuloso dele Ah, deixa eu ver Magias de fogo Sopro da montaria Se ele soltar magia de fogo, ele tira ainda mais resistência de fogo sua Que é outro negócio da escola de magia É, só isso Resistência de fogo dele tá 135% É É um embrasado, meu Cara, eu tenho um canhão aqui Um morteiro de vento pútrido Mas eu não sei se eu vou usar, hein Oxe, como não? Não dá muito o friendly fire É só você colocar eles nas pontas da vertical Mas ele dispara aqui, ó Dispara, mas ele vai tirar por cima Vou colocar ele aqui, ó Pra ele disparar bem Pior que não, não se cura não, hein Já lembra da campanha do Ink, eu peguei mais de 100% e ainda tomava dano de fogo? Será que as cantapultas aqui com certeza elas disparam, cara? Eu tô com um pouco de receio, não sei se você tá percebendo Não, imagina Vocês fizeram a caveira falando que esse exército aqui é do demônio, cara É o que faria sentido, né? Mas no Warhammer não funciona assim, não Vamos lá, né? Vamos iniciar Tá Vamos por partes Rata tralhadoras Foca nesse demonião aqui Vocês se jogam aqui Vai, Flo Se joga Eu tenho um mestre assassino, cara Mandar você Ah não, ele tá aqui no cantinho Manda você no Zalabardeiro aqui Se bem que ele tá atirando a distância Você já vai tacar ele aqui Essa bagaça pra cá, sim Acho que aqui fica melhor Beleza aí, Frit Sem problemas Cadê você? Tá indo Você já tá indo Você aqui Tá Corra aqui Você corra aqui Vocês Vão ter que atirar em qualquer pessoa Só ativa aqui o modo guarda Esse bichão aqui vem pra cá Esse bichão já tá indo Curtiu eu organizando o ataque, né? Quero ver quando começar a rolar Quero ver não Pode pausar, Elin Sem medo, vai Cara, eu tô com muito medo, cara Percebi Já que passou dois segundos da batalha só E foi Matem Matem, matem esse dragão, cara Você tá maluco, ó Você percebeu um pequeno erro na nossa formação? Eu não falei nada pra ver se você percebia É claro que eu vi Qual que é? Esses caras que estão vindo aqui No ensino dos globardeiros Esses caras do meio da infantaria Totalmente livres Acontece, né? Nas melhores famílias, cara E aqui você tá com duas infantarias Brigando com um general Podia ter cercado eles Sim, mas... Sabe como é, né? Cara, são prioridades, velho Prioridades de batalha Apesar com essa abominação aí Que os acordes são gente grandes, viu? A abominação Tem um Armored Hatch Ogros Que tá tomando um cor aqui O que é? Ajuda esses caras aqui Vem por tacar o globardeiro T妳i para tacar o globardeiro Tão ali E aí T suitsa No meio da zona E aí E aí E aí E aí E aí Ajuda esses caras aqui Ah, você aqui, ataca aqui. Cara, na pior das hipóteses, deu tudo meio que certo até. Não me pergunto como, mas sim que deu. Não sei se eu ganharia sozinho, né? Não acho que eu nem fiz nada. Ah, mas agora chega um exército aí, dá uma força, né, cara? Cadê o herói deles? O senhor? Você não explodiu ele de metralhadora? Ah, é que a gente tá no chão, velho. Ah, é o cara preocupado, velho. Ah, foi easy, cara. Ah, cadê o Matheus, velho? Essas horas, o Matheus não aparece aí, pra ver os anães eles sendo comidos. Ah, tá todo mundo me mirando. Ou tá jogando, né? Velho, não deu ainda, quem que falta? Quebra? Ah! Ei! Ah! 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 A minha catapulta também deu muito dano, velho. Esse vento pútrido é muito forte. Azedou, Indy? Azedou nada, cara. Deu tudo certo, no fim das contas. Os caras ficam falando assim, é, porque esses caras são muito fortes. Ih, cadê? Cara, com certeza eu tô falando, tipo, besteira, assim, sabe? Os caras devem ser muito fortes mesmo, eu tô piruando. Mas não tem problema, a gente gasta mesmo. Olha os ratinhos. Horror na linhada, eu não gostava muito deles, cara, mas eu passei a gostar. Eles são bons, velho. Você nem recrutou a versão melhor dele, hein? Pois é. Porque eu sou tonto também. Foi. Boa. Mas se o seu negócio chama honra, agora eu vou mandar o dilema aqui, hein? Se o seu negócio chama honra e alguém toma timeout. Oba. Essa pessoa perde a honra? Ó, pensativo. Ficou pensativo. Cara, eu acho que não perde a honra, né? Mas deveria. Aí, cara. Vou começar a pensar nisso, ó. Pessoal, todo mundo aí que tiver, que tomar timeout vai perder a honra. Pronto. Tá satisfeito agora, Zang? Parou fazer... Hum, análise. Análise. Tá satisfeito agora que um monte de gente vai tomar timeout agora vai... Sim. Sim. Não tem nem vergonha, né? Não tem remorso nenhum. Sem remorso. Cara, fala que dá pra atacar sem lutar. Dá. Boa. Perderam a honra com o ban, mas é um sem-vergonha. Eu não tenho culpa. Ele colocou um paradoxo exatamente, cara. É porque se o cara tomou o ban é porque ele fez alguma coisa desolosa. Perdeu a honra, tá certo, cara. Ele tem que perder tudo. Tá certo, isso tá certo. Agora, os próximos timeouts também vai perder um monte de coisa aí, pessoal. Agora a galera vai sair correndo essa live. Não, eu vou mandar, vou falar assim, ó, pessoal. A culpa é de um cara aí que... Que mandou o dilema. Aqui. Haha, cheguei com o zoom. A culpa é de um cara aí que chegou com o dilema, pessoal, então... Oh, yeah. Acontece. Vou passar... Ah, eu tenho que pegar o Grote Mingle ali ainda. Depois eu vou passar a Red Quift aqui pra baixo. Vamos ver o que que tem ali. Estou descendo com mais um exército. Esses... Esses heróis aqui... Eu vou mandar pra esquerda só pelo... Não tem mais um momento que te faz. Vou achar o resto das cidades aí. Aham. Rafa 2, o sucesso. Rafa 2, o sucesso. Rafa 2, o sucesso. Rafa 2, o sucesso. É louco, o Lulinha morreu e acabei de ver aqui. Eu tenho três exércitos. Como assim? Ah, eu olhei ali em cima pra ver quantos exércitos eu tinha. Tô com três exércitos. Aí eu lembrei do Lulinha, que ele morreu. Porque tem três exércitos. Ah, sim. Tô recrutando aqui, tô recrutando ali, tudo... Rafa 2, o sucesso. Rafa 2, o sucesso. Rafa 2, o sucesso. Apareceu um orc aqui do lado de uma cidade dos lagartos com o nome de Feroz Catarro. Feroz Catarro é o nome do cara. Cara, deve ser brabo. É aquela que vem do pão. Cadê o chat? Ficarei só no Zang. Vai lá, Grombrin. Valeu aí, cara. Só porque eu chutei a bunda dos teus-primos? Não, é porque você vai tirar a honra dele. Ah, verdade. Não, não, mas ele não tomou ainda. Ainda não tomou. Aqui posso zoar o Helrin. Ah, agora... Agora entendi. Caramba. Cara, você pode ir me zoar em qualquer lugar, velho. Só que vai tomar uns time-out às vezes. Vocês podem mandar a clássica do Telden. You have no power here. Ah, mas a mod me ofereceu 6 mil pra paz. Você ganha quanto, porra? Mal saber que atacamos a cidade de alguém e 30. Então? Ah, não. Olha aí, mano. Nossa, não vou te chamar, não, velho. Sério. O Nagarond já declarou guerra? Não, eu vou te chamar, não, velho. Por que ele declarou guerra, cara? Mas nem o que ele não tem o que fazer. A gente abatou em todo mundo. Isso é uma treta que eu não vou até o final com eles, velho. Pode pegar as cidades aí. Fica à vontade. Pode. Já oferece paz em eles. A gente matou todo mundo que ele poderia atacar. Então sobrou a gente. Sim. Ele não pode esperar o mundo ser explodido pelos Skavens? Não. Não consegue. Não, vou chamar não. Não vou bater nele, velho. Deixa os caras lá em cima, velho. Deixa eu destruir os anões. Deixa o Nagarond lá quieto. Ah, me parece que esses anões do caos querem em prégua comigo. Os caras estão zicando faz tempo aqui na live que o Malekif vai atacar a gente. É, o Malekif vai atacar vai ter que pegar o mundo, hein. Não, cara. Não, cara. Dominação global não dá, não. Passo longe de todas. Porque tem dominação global não tem como, cara. Se bem que quase virou, né? Se quiser fazer conquista mundial, te mando save aí, Matheus. Seja por isso. Seja por isso. Aqui a gente tá só cumprindo tabela praticamente contra os anões, né? Só porque eu nunca matei esses anões. Rapazes sempre reina. Era fazer uma média só pra você recrutar as camera heads. É verdade, né? Recrutei. Dominação mundial não dá, não. O Andy, no fim dos tempos, esses ratinhos que eu jogo, eles tacam a lua na terra, cara. Louco. Eles explodem o mundo. No fim desse cenário aqui do fantasy. Claramente, eles não batem bem na cabeça. Eles simplesmente falam o que a gente tem pra fazer, cara. Nada, vamos explodir o mundo. Vamos. O que esse botão faz aqui? Ih, cara, explodiu a lua. Explodiu não, né? Chamei a lua. Chama. Exatamente, João. Muito divertido a conquista mundial, viu? Nossa, muita diversão. Cara, assim, o Belacor é uma facção bem legal de fazer conquista mundial. Não, vou mentir, porque essas tecnologias daqui demoram uma vida aqui aumenta muito o poder da facção. É que você quer ver o quão forte você consegue ficar. Mas é muito chato, gente. Demora muito tempo. Demora muito tempo. E aqui, cara, você já tem, ó, quantos exércitos você tem? Você tem 3, 4, 5, 6 na Lústria. Eu vou devastar essa vila aqui pra você seguir caminho. Você tem 6 na Lústria. Tem quantos aqui na direita, que eu esqueci o nome desse continente todo aqui? Você tem 6 lá, deve ter 7 aqui. Qual que é esse continente daqui? Aqui é o Zermos, que a gente tá. Os Zermos. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 com o Ifrit. Cara, o mundo já é nosso, né? Tipo, é só ir conquistando, na real. Outra coisa de conquista mundial aqui, porque eu não faria. Eu faria totalmente conquista mundial se eu estivesse jogando, tipo, pra mim, tá ligado? Ah, vou jogar com a campanha. Eu faço que é uma conquista mundial porque eu gostei da facção. Mas em live, velho, tem campanha que eu tô na terceira live fazendo e a galera já perdeu o interesse. Imagina a conquista mundial, velho. Nossa, é verdade, né? O teu canal ainda que o pessoal curte mais no Total War? Ainda tem gente que acompanha, fica assistindo e tal aqui. Cara, primeira, segunda live de Total War é massa. Depois o pessoal vê mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Não cansa. Esse mundial só é legal não pensar num pensamento só. Sim. A dos rafens mesmo lá, quando começou, tava batendo acho que 10, 12. Aí no segundo episódio já tava 5. É porque o jogo é complexo, exatamente, Andy. É isso que eu tava falando mais cedo com o Zang, né? O que a gente curte jogar, cara, tem pouca gente que joga. Ah, o jogo é complexo, mas eu sempre tento explicar tudo que perguntam no chat aqui, velho. Mecânica, o que eu faço, o que eu tô fazendo. Faço até roleplay no bagulho azedo. É. Não, eu entendo o que você falou, mas é verdade isso. Ah, eu não sei. Eu não sei. Ontem, por exemplo, né? Ontem, comecei a jogar um jogo de tiro aí, o Hell Let Lose, cara. O pessoal, tipo, começou a entrar bastante gente pra assistir. É que é o jogo mais rápido. Eu vejo destruição. Tem mais emoção, né? Você faz mais coisa no meu jogo. Mas por incrível que pareça, esse tipo de jogo, pra nós que fazemos lives, eu acho, não sei se o Zang vai concordar, eu faço uma live, por exemplo, de Hell Let Lose. Pode ter gente que assiste, mas tem muito menos gente que acompanha mais o canal por conta desses jogos, entendeu? Tipo, é muito mais fácil uma pessoa que curta o Warhammer seguir o canal, que ele curte o Warhammer, mas ele também eventualmente vai curtir um jogo de tiro, vai curtir um jogo de estratégia, que são outros jogos, né? Agora um cara que só curte o CS, vai assistir um jogo de Warhammer, não é? É bem difícil... É bem por aí... É bem por aí... Então é isso que eu posso. O Iffrit falou lá no chat que curte CS. A P.I.O.S! É uma loucura. É uma loucura. A Gaulesa é um mito, cara. A história de vida dele, velho. O cara merece cada centavo que ele ganha ali, velho. Merece, cara. Se tem alguém que merece... Eu fiquei sabendo das paradas que ele falava lá da fome e tudo mais, que ele zoava que ele tava comendo banana pra matar a fome, que na verdade era real, velho, porra. Então... Não, o cara merece demais, hein. Ele merece muito, velho. O cara é um mito, né. O cara é um mito de superação também, né. Acabei de chamar mais gente pra brigar com o Mazamundi. Boa, você tá comprando todo mundo, né. Chamei o Feroz Catarro. Quem que são esses caras? Os Orcs que estavam aqui. Pronto. Então, Rainbow Six é bem legal, eu gostei bastante de jogar Rainbow Six na época que eu joguei lá. Eu jogava bastante com o Eric, né. Na época ele que me chamou pra jogar. Só que, meu, Rainbow Six eu não tenho reflexo pra jogar, velho, isso que é o foda. E tem cara que treina essa porra e dá uma bala e pô, outra vez na parede. Na cabeça. O que eu gostei muito do Rainbow Six é que ele não é um FPS tipo CS, ele tem tática e tal. Não é se você sair rushando igual um louco. Eu não sei como é que o Rainbow Six nunca... É que ele tem vários operadores com habilidade diferente. Nossa, achei o cara... Cara, ele tá recrutando, será que ele vai me pegar pelo subterrâneo? Acho que não. É difícil. Tanta coisa revelada no mapa que uma FPS do Warhammer nem sabe mais o que aconteceu na OBS. Não para em 60, tá? 50... 48... Ele nem sabe o que que é. É muita coisa revelada, velho. É muita coisa revelada, velho. Vamos ver se a gente consegue bater nesses caras aqui, ó. Então, o Mobile também gosta de jogar bastante, velho. É o que eu falei, joguei muito Dota na minha vida, né. Acho legal jogar. O que aconteceu? Tem um exército gigantesco deles aqui comigo. Ah não, eles substituíram. Será que o Todt bate nesse exército deles? Acho que não, né. Dos Anães do Caos? Uhum. Tem muitos acólitos de Hachute e bastante Rob Goblin. Tem algum manipulador? Eu tenho que defender você! Tá fraco. Dá pra bater? Dá. Tem alguma coisa pra bater? O Prot bate, você tá do lado? Então, vamos mandar bala. Cara, dá pra fazer automático, se duvidar. Não, o lance é braba. Se não tiver nenhum aniquilador ou terremoto, não tem porque você lutar, porque não tem mais nada de novo pra ver. O que é o terremoto? Dreadquake Mortar. Cara, pior que eu vou perder bastante gente aqui. Mas vamos tentar dar um salvamento automático aqui, bora. Vou colocar mais uma ratalhada. Pra desbalancear um pouco. Vamos ver, vamos ver quantos que eu vou perder nessa batalha, hein. Nossa. Ninguém, cara. De boa. Boa. Aqui na Twitch, Meg, um RPG assim de jogo não tem muito engajamento. O que eu tive a melhor recepção aqui na Twitch foi Skyrim, que é óbvio, né. Skyrim veio bastante gente quando eu comecei a jogar. Mas também o RPG de mesa vem muita gente, velho. Porque aqui a procura é grande na Twitch, velho. Tem canais muito bons por aqui. Sobrevivência nem tanto. Sobrevivência eu gosto de jogar em grupo, mas... Mas um amigo no momento só trabalha, né. E eu aqui fico vagabundando. Vagabundando não, né. Você está... É que o meu trabalho é vagabundando, né. Pra maioria, então... Sim. Exatamente. Então a gente fala vagabundando, né. Exatamente. O The Witchers terminou que ia fazer as opcionais... O que? As secundárias? Nem terminei, velho. Deve ter só de quest pra passar até hoje lá. Vamos ver se o exército do Zoom tanque esses caras. Tanque é fácil, hein. É, mas a guarnição foi pro saco. O Andy, eu já vejo o chat aí. Quando é o meu turno aqui eu vou... Tentar ir rapidinho. Quem é que pegou a imortalidade? O Zoom pegou a imortalidade. Ah lá. Nunca mais morre. Sobreviveu ao level 19. Agora eu posso falar imortal. Zoom imortal. Vem em mim, jogo. Tem uns caras lá que eu tô recrutando, mas nem vai precisar recrutar no fim das contas. Eu acho, né. É, The Witcher eu não platinaria não. Eu gosto bastante do jogo, mas é tipo... É uma experiência, tá? Joga uma vez... Vai pro coração e depois... Tá lá, mano. Deixa eu jogar de novo. The Witcher pra você assim? Hã? The Witcher pra você assim? Eu gosto bastante, tu vê. Eu não gostei, cara. Não sei se eu não dei... Não dei atenção o suficiente pro jogo, sabe? Então deu carinho pra eles. Uhum. Na minha lista só tem canal pequeno. Por que não ajudar canais pequenos? Cara, tem bastante gente que pensa assim, né? E é bacana, cara. O canal pequeno, na verdade, você tem várias... Nossa, peguei o cara no subterrâneo aqui. Tem várias coisas que você pode ajudar o cara, né? Primeiro... Você... Você entra num canal pequeno e você consegue, pelo menos, falar com o streamer. Isso... É importante pra quem curte e tudo mais a interação, né? Mas... Mas... Floresta no meio da luz esse aqui. Uhum. É legal, né? Tem gente que curte bastante. Tem gente que já não curte. Tem gente que só entra pra ver o jogo mesmo. Muita gente, na verdade, entra só pra ver o jogo. Não quer falar nada, não fala nada. Dá o follow, fica quietinho. Daqui a pouco você chama o cara e o cara se manifesta. Você viu o nome dos caras? Juntador de cabeça? Uhum. O nome da facção dos caras? Feroz Catarro, assim, velho. Só tcholas não gostam de Witcher. Ai, Lua. Cê viu, né? Eu vi. Vai ter que jogar agora. Não. Não sou influenciável, zé. Tsssss. Cali, vamo brigar com o Nagarond? Vamo. Não sou influenciável, mas bora. Vou destruir a vida para a morte. Desenhecido descanso. Desenhecido descanso... Aqui já foi a província inteira. Me pede um borgão aí. Ôh, um borgão aí, raóra. Terça-feira... PAh. É dia, né? Terça-feira... Tudo dia, dia. Só tô falando que é hoje. Sonho, eu vou morrer. Eu vou morrer. Semana passada eu fui totalmente influenciado por vocês, cara. Não vou só mais. Pior que eu não tô com fome. Com um monte de pipoca ainda. Senão eu já tava pedindo já. Pipoca não é hamburgão, né, velho? Pipoca é janta? Não. Sim, meus poderes ruins! Sopo é janta? Pizza é janta? É. E almoço e café da manhã. Pizza é tudo, né, cara? E café da tarde e o segundo café da manhã também. Oh! Eles vão ser dominados! Tadadadê, mais uma província. Ué, os anões não estão ali não. Em Zangri ali, em Kenri, não estão também. Onde estão os anões? Fica aí o mistério. Fica aí o mistério. Fica aí a Pocaer. Apoca. Fica aí o mistério. Apoca. Fica aí, né, Nerva? Cara, pior que ali tem muito cara de ter três cidadezinhas dele, hein? É bem impossível. Ó, céus. Saudades FPS, Warhammer. Saudades FPS é boa. O senhor fica normal no 100 FPS no BES? Quando você tá jogando Warhammer? Cara, ele fica meio travadão, sim. Mas como eu trava a minha live em 30 FPS só, não dá tanto bug, não. Não sei por que eu não consigo passar a live. O teu tá em 60 FPS ali embaixo. Se eu colocar 60 FPS ali, eu bugo. Eu não consigo jogar, cara. Por quê? Não sei. É por causa do monitor? Mas o que teria o monitor a ver? Não tem a ver com o negócio de hertz lá? Meu monitor é... Ele vai até 134, mas... Ué. Eu não sei. O meu monitor é aquele Hero 27, sabe? Pior que não. Não é, senhor? Não. Esse monitor ali ele é bom. Mas ele vai até 144. Se eu colocar 60 FPS, ele buga totalmente a live, cara. Ele começa a dar perda de quadro. Nossa, perda de quadro, hein? Sim. E aí, é bizarro. Mas... Vai lá. Rico nada, Matheus. Eu comprei na promoção, cara. Muitos OKs pra apertar. E aí, é bizarro. Vai chegar um momento que o sol sai clicando, né? Vai chegar um momento que o sol sai clicando, né? Atacar com a ST. Por que que esse exército não pode andar? Eu tô apertando no teu exército. Nossa, cara. Ele bugou geral aqui, hein? Não consegue... Não consigo andar com ele. Não consigo. Dei uma bugada, que legal, cara. Não consegui andar com esse exército, velho. Tive que passar por cima do teu. Acho que teu travou ali a passadinha. Não consigo. Não consigo, depois é isso. Legal que eu vou tomando tudo ainda, né? Não tô nem aí. Ah, eu tô ligado, Matheus. É, aqui vai ter que lutar também, cara. Esse exército aqui de cima tá meio ruim pra lutar. Vamos acabar com esses anões. Por que que vamos matar se eles nem existem? Só se vamos buscar eles no inferno. Aqueles do cantinho lá, né? O que ele tá falando? Passar os monstros. Provavelmente vou perder um exército meu lá. Porque eu vi que apareceu dois full stack deles num cara que tá em marcha, meu. Boa. Acontece, né? Acontece. Se eu tiver saco, eu estaria fazendo mais exército, mas não tem mais. Só tô indo, YOLO. Cara, vocês vão ter que ir de reta aqui, vocês vão... Você vai quebrar o muro, né? Vou começar, tá? Bora. Ih, não vou mais não, hein? Não, você tem que ir agora. O seu bondeiro ali vai machucar meu corpinho. Agora, já pronto. Quem vai machucar teu corpinho? Zig-zag! Olha, esse sonho dele é uma unidade muito forte, né? Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai! Zig-zag! Ah, tá? Nossa... Nossa... Não há ninguém para viver! Você jogador! Vá na roda da morte, segurei em fogação. Abre a porta aí galera! Nossa, passou todo mundo! Injeção de Cruz, injeta a bomba aí, vai! Fica grande, porra! Ficou de Cruz! Surabate! Ficou de Cruz! Vem! Ficou de Cruz! Cuidado! Os Vervos estão novos. Vão para eu! Apenas as batalhas que você conhece! Vá para eu! Vá para eu! Os Vervos estão novos! Vá para eu! Vá para eu! Vá para eu! Vá para eu. Traga-os para todos os lados! Não, move! Matar, matar, matar! Traga-os para todos os lados! Traga-os para todos os lados! Ataca-os! Na hora da batalha! Ataca-os para todos os lados! Ataca-os para todos os lados! Você pode me enviar! Ataca-os para todos os lados! Ataca-os para todos os lados! Ataca-os para todos os lados! Com o Zang, os jogadores vão representar o Zang! Não se torne a jogar! Não! Só um instante! Eu vou acertar vocês! A gente não consegue! Não consegue! Eu vou jogar o Zang! Você está preparado! Eu vou jogar o Zang! Eu vou jogar o Zang! Eu vou jogar o Zang! Estava preparado! E o que? Eu vou jogar o Zang! Descobre-se! Estão prontos, prontos! Descobre-se! Dê-nos uma vez! Pessoal, dá uma volta aqui nesses caras pela madrugada! Ae, ae! É assim que você faz! Você viu que agora eu mandei a brava! Isso aí, bater de frente com a onda não dá não! Cara, não é possível! Esses bichos não são de deus! Depende de qual deus! Descobre-se! Nenhum deus! Eles não são mesmo! Não podemos matar deus! Vem para os homens! Tem que ir para os homens! Ae, ae, você está deus! Ae, ae, ae! Pessoal, joga! O que é isso? O que é isso? O comandante fica maluco, começa a matar todo mundo! Cacetada de agulha, cara! Cacetada de agulha, cara. Ai, facinho, velho. Cara, um quebra-ferro parou todo mundo usando. Mas pode falar que facinho... Se ele tivesse defendido direito, ele tinha colocado quebra-ferro no portão. Então, é capital. Estadilheirão, rápido, semelhante. Sei lá, bicho. Ahn... Pera, se já é anã, como pode cair mais? Pesado, pode me dar ban. Não, cara, não. Não precisa. Eu vou te perdoar hoje. Não, não foi tão pesado, não, cara. Tô passando pano, tô passando pano. O conselho está frouxo. Passei pano, cara. É isso, só ficar dando zoom numa cidade aqui que o FPS fica 60, gravado. Não tem nada pra renderizar. Acho que é a néboa também da Minas povoadas, que pesa pra caralho também. Deixa eu ver aqui, tá cheio de néboa aqui em cima. Já cai pra... 35. Nossa, tá feio o negocinho mesmo? Ah, néboa pesa muito, velho. 시kg O Porré Lurgue Às đann��� ኊኖኖኖንኖ ኡօንኖኖ � fibo come stifr00 Chiqueirópolis Chiqueirópolis, velho, é o nome da cidade do cara Skarevoat Ah, ele diz que eles movem Não, pode ser Skarevo Fernandinho No Shogun você pode habilitar para outro player ser o outro lado do cerco Se tivesse Snorhammer seriam os defensores fácil Ah Como é que o cara entra do nada na sucessão e fala Ah, eu vou defender aqui Wtf Movimentar o zoom Acho que agora não tem nem muito o que movimentar É só Ir na caça Caça dos anões É esses efeitos do mapa que estão ferrando meu FPS Mas você desabilitou agora? Não, não dá para mexer nos gráficos durante a partida Depois eu vejo Não sabia Beleza, movimentei tudo Se habilitei-se na hora de iniciar a batalha no carregamento Pega alguém que está buscando e faz a batalha Nossa, que bizarro, velho E quando passa o turno ele tá? Vai muito aí para você? Não Ah, será que eu quero lutar isso? Não sei se eu quero Ah, eu não quero, desculpa Vou pegar aí, parabéns Segui uma guerra, parabéns, parabéns Cara Cara, se não tiver ninguém aqui dos anões Acho que Aqui embaixo Acho que dá para a gente estar convencido Ficar indo atrás lá no outro canto Por causa dos anões é osso Exato Acho que A gente vai perder mais turno Tentando chegar nessas montanhas aqui Vocês vão ficar só na obrigação, né? Uhum O cara criando aliança militar comigo Essas horas do campeonato, parceiro Tá batendo nos inimigos dele Uhum Ninho Acabar com o mal pela raiz Oxe, mas durou bastante já, Matheus 120 e poucos turnos É, cara Vamos só ver se tem Se tiver troca aqui com Eita, tomei ele Acontece, cara Perdi uma cidade de Morfagem Talab Caraca, realmente Não tinha nem o que fazer ali, cara A minha é um pouquinho mais fácil Zang Oi Oi Vamos ver os anões aqui Acho que você tem O Ifrid tá do ladinho só, né? Só não deu vitória ainda, Matheus Porque a gente não pegou as províncias importantes aqui que pede Mas a gente tem povoado suficiente pra 17 Provincias Provincias Não, províncias não, velho Depende pra 17 povoados importantes aqui, que é basicamente todos do jogo De todas as facções E os anões Bretonia, Império, Vampiro, Elfo da Floresta, Tileia Sem condições aqui, velho É verdade Existem aqui os objetivos da campanha em dupla também Eu nunca faço aí, só fiz pra fazer conquistas Que massa Não sabia que tinha Basicamente conquistas mundiais Pra você pegar todos os povoados e todas as facções importantes E aqui facção importante e falta só os caras que você tá acabando lá no sul E os anões E os anões Certo? Ah não, tem os caras lá do norte que estão em guerra contigo Novo, não em paz Engenharia Devido Não em paz Caralho Caralhos Não em paz E ele vai Nenhuma Desenvolvimento Caralho 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 Caralhos Vai! Se fizer a dominação mundial, você tem que ter... Tipo, a gente poderia ter muito exército agora já, assim. Criar exército pra caramba e dividir pelo mundo, né? Mas demora muito. Vai chegar no turno 180 esse jogo se a gente fizer isso. Muito mais. Porque, ó, só tem esses elfos aqui em cima que quando começar a atacar eles vão se confederar tudo. Tem um zelfinho aqui no Vortex também. Outra, que você quer comprar um ex-elto de um ex-elto de uma ex-elto de uma equipe. Muito obrigado, amigo. Fica com o Yoko. O Caixão! O Caixão! Você vai precisar de um ex-elto de uma ex-elto de uma ex-elto. Segura! Betty, vamos estar aqui. Abraça o ruído neles! Eu tenho certeza que eles confederaram tudo com esses anões mesmo, velho. Asanaim, mortal! Avala-los! Agora, Teos! Avala-los! 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 Nós vamos avançar a sua espécie! Avala-los! Gratão! Acabei de ver. Dá pra ver na campanha, eles tão lá no deserto mesmo. Tão lá no deserto? Eu acabei de cair num bait aqui, cara. Já me deu um zap? Não. Que bait? No projeto do cara. Qual que era o projeto? Não vou falar não, cara. Ah, fala aí, não tava precisando atenção, velho. Eu vou escrever ali pra você. Fala aí. Cháos! Cair feio, hein? E eu aí dando mó sermão, mó palestrinha por causa do projeto do cara, velho. É, cara. Foi o maior discurso de coach motivacional aí, velho. Sim, velho. Urra! Não tá mais participando do sorteio também, só de arma. Eu fiz até... Eu tava jogando Divinity até pra mandar isso. Tá participando do sorteio dos inscritos. Vou colocar o Andy aí no teu lugar, no sorteio. Aí, ó. Primeiro cara que perdeu a honra aí, ó. É verdade, né? Primeiro cara que perdeu a honra do canal. Parabéns. Brincadeira, Ron. Mas perdeu mesmo. Mas foi brincadeira que eu falei. Cara, acho que ainda vai dar tempo de bater no povo aqui debaixo, hein? Por favor, por favor, faça a batalha automática só pra gente terminar com esses caras juntos. Valeu aí, Ron. Mas eu... Eu caí muito certinho no teu bait, velho. Porque você tava com aquele projeto lá, né? O teu projeto... O teu projeto lá do... Do... Físa. Físa. Físas fica na F1, sabe? Não, é verdade mesmo. Ele criou um site mó da hora pro pessoa que joga F1. Aquele é o E-Race. E-Race Brasil. Então, velho… E... Não confio mais em vocês. Ih, Fritz, melhor o que cê faz, mano? Vira VTuber muito mais que você decola, né? Quando você vai comprar casa, carro, mansão, tudo. Essa é a última cidade? A última cidade, né? Ou você quer tentar pegar eles aqui? Eu acho que não precisa. Tem alguma dúvida que a gente vai conseguir pegar eles? A dificuldade já foi. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que nós vencemos o jogo. Eu já estou passando pelos caras. Será que eles estão ali mesmo? Olha pra TAR, né? É, está marcando 3 cidades. Essa aqui que eu vou pegar depois. E mais duas que pelo mapa está aparecendo lá embaixo. Tá, eu vou... Vamos só ter certeza que eles estão ali, então? Ó, dá dois cliques na diplomacia. Na deles. Deixa eu achar um carinha deles. Tem uma cidade aqui do lado. Eles têm força... Ah, está amarelado ali, né? Então, está amarelado. Aí é deles. Quando você seleciona facção, a gente está amarela é a facção. Entendi. É isso aí, pessoal. Concluímos a missão, eu acho, hein? Quer dizer... O Zang vai concluir agora. Não, pode concluir. Está no seu turno. Eu não consigo chegar. Eu não chego. Pô, tem um exército aqui dos caras aqui embaixo, hein? O Tlacqua. Aonde? O que é que esse cara está perdido aqui na vida aqui, ó? A dor de Tic Tac. 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 Tic Tac, estou... A dor de Tic Tac. A dor de Tic Tac. O que é que o pessoal... Curtir. E se duvidar, até pega o jogo pra dar uma brincada. Esses dias eu quase comprei, cara. Estava em promoção. Estava bem baratão. Mas aí você falou que tinha um jogo melhor e tal. Eu fiquei meio assim de comprar. Tem uma ideia para lançar a braba, quantos anões? Só aceita aí que esse cara declara guerra do nada Qual que é a sua ideia? Verás O clã grisa está com uma rebelião do nada Uhum Já pensou o armor com o RTX? Se estivesse nessa aguinha ia ficar show É porque você nunca mais mexe Você vai fugir do lag e vai para a água e o PC explode É tanto reflexo Nossa, os caras pegaram outra cidade minha Sim, eu já vi essa vtuber Batata com pepino Eu já vi uma live dela só por curiosidade Tipo ela gritando 24 horas E a mina já deve ter dinheiro de 5 mansões Deixe-nos corromper Graças Tô acompanhando Você vai comprar a cidade dele? Não, calma Sem afubação Urbano Beleza Pegou a cidade, boa Diplomacia Eu tô vendo pelo céu Cara... cadê? Karazakaraki Caraca, 22 mil Uma cidade, velho Opa, comprei aqui, desculpa Comprou uma cidade sem querer aqui E essa aqui, cadê? Aqui é a gift Caraca, caraca Ô, eu tenho dinheiro, que triste pra você, hein Pronto, acabou Acabou? Eles não tem mais exército Tem, tem dois ali Mas acabou, pegamos todas as cidades, pronto Pronto, finalizamos aí É, não foi muito glorioso isso, né Pô, como não, o mais difícil já foi, velho Não, eu sei E o Thorgrin ali, hein Isso aí, pessoal Terminamos a nossa campanha Nossa campanha sobre os anões Cara, foi massa, hein Eu nunca joguei uma campanha assim Que eu fui tão forte, cara Claro, com a ajuda do Zeg Tem como ficar fácil, né, mas Agora faz uma single player Pra testar dos anões do caos Oi? Faz uma single player dos anões do caos Agora pra você testar eles Então, velho Eles são Parecer massa já com eles, cara Quantas cidades eu fiquei no final? Você terminou com 112 Nossa, e você deve ter Você só não pegou mais Porque ficou com Com preguiça Eu peguei o máximo E consegui os lagartos aqui, velho Agora ia ter que... Quantas cidades tem o O Mazdamundi? O Mazdamundi tá com duas Compra deles também Não tem dinheiro Nossa, cara Eles tem dois full stack também Não adianta pra comprar nada Mas de boa Joga de anões do caos Ô, Grombrin Eu vou... Eu sempre falo que eu... Que eu continuo essas... Esses jogos assim, né Mais estratégia Pelo menos uma vez por semana Eu tô com 95 cidades 95? Tem quantas cidades no mundo inteiro aqui? Putz, aí sei lá Porra, tem 3 mil horas de jogo E não sabe nada Não sei, velho, desculpa Tem que estudar mais, hein? É Deixa eu mandar aqui pro... Ele não dá o mapa final depois? Só se você fizer as conclusões de vitória A tela de vitória e mostra Melhor não, né? Não Só tinha tanto espaço pra ir cortar herói, velho Mas tipo, não preciso Dá pra fazer tranquilo um exército de 20 de herói O que que é essa tela que você tá aí agora? Clica no símbolo da sua facção no canto superior direito Não posso porque tá no teu... É, então é essa tela E aí passou o turno pra eu poder tirar uma print disso daí Só pra mostrar pro pessoal depois? É, você pode fazer aqui no histórico depois Não sei, ó Aí você, tipo Dá play aí você vai vendo tudo que tá acontecendo aqui Seria a tela de vitórias aqui É, clicando lá em cima, né? É Beleza Só vou tirar um print e mandar nos grupos pro pessoal Ver que finalizou Eu vou dar uns tiros hoje ainda, hein? Nem sei o que que tá andando, meu exército Só tem alguma coisa andando Nunca saberei Você já fez uma vez a conquista mundial? Eu já fiz do velho mundo inteiro Mas todo mundo eu nunca tive saco, não, acho Não lembro se eu já fiz Acho que não Você tá ganhando quanto por turno de renda? 13 mil Caramba, velho Você Você do nada escalona muito, né? Uhum Mas o que que tá andando no meu exército ainda, velho? Eu já passei a turma Ué? Tem tanta coisa andando assim, velho Ah, acabei de ver o meu exército andando ali, velho O advogado é preso após o ar-tiro É É É, que acabou uma coisa andando ainda Não sei onde que você tá andando Eu também não sei, velho Será que bugou, cara? Não, é só um monte de coisa andando de exército herói mesmo Muitos povoados destruídos Deixa eu tirar uma printzones daqui Províncias controladas 37 Massa, hein? Isso aí, Zang Valeu aí, cara, pela jogatina Tirei um printzão aqui já Acho que já tá De bom tamanho aqui Nossa Nossa super missão Deu pra fazer coisa pra caramba já Deu, cara Deu mesmo E valeu aí, pessoal Valeu pelo pessoal aí do teu canal também O meu canal que acabaram comparecendo Ah, eu vou adorar Obrigadão por vocês acompanharem, né Essa jornada aqui que foi osso, cara E aí E aí E aí